O que eu vou fazer? Mas dá para postos. Já vos contei que uma vez a minha avó ia fritar batatas com gasolina. Ah, e cresce? Não vos contei esta. Houve uma fase que eu estava a fazer competição de patins, de patins em linha. E a minha professora disse, olha, se vocês meterem os rolamentos num recipiente com gasolina, a ajudar a tirar as impurezas e não sei o quê. Tinha uma série de benefícios. E eu fui a uma bomba de gasolina com uma gafa de água e deixei a gafa de água com gasolina. Acordei num sítio assim escondido na cozinha. Juro por tudo. Eu cheguei a casa e estava a sentir um cheiro de gasolina. Que cheiro de gasolina é este? Vou à cozinha e a gasolina já estava em cima da sertã. A minha avó estava pronta a ligar o fogo. Ai meu Deus, ias matar a tua avó. Que cena. A minha avó já não tinha olfato. Não ligava aquilo, a tua avó morria. Já. Que está em mim. Surreal isso. Foi essa e a bebedeira com bagaço com 12 anos. Tu apanhaste? É. Metendo um jarro de água a pensar que era água. Uma gafa de bagaço. Eu vim jogar futebol cheio de sede. Mandei duas goladas. Jesus. Ficaste beba? Dormia. Lembro-me que foi ao final disso a oportunidade a seguir. Quantos tinhas? Tinha para 10, 12, por aí. Que dojo. Não. É sendo que eu dou dois gols e faço... E a minha avó foi bem, bem, bem. E não dá-me mais para beber. A ver se ela quer água. Ai meu Deus. Ai que história. Pede ou foi música? Música. Porquê é que fica bem a minha chapa? Camisa branca. Tem que passar a paz. Pede ao Diogo? Eu posso. Pedeu que tem jeito para passar camisas. Rapaz, eu não sei. Oh pá. É assim que se fala a paz que eu digo ao pá. Olha, estás vendo? Eu não falo. Ele está a reprimir a Tatiana por dizer ao pá. E eu reprimir-te por dizeres-me mais neira. Eu digo ao pá. Olhar a diferença. Olhar a diferença. Eu digo ao pá aos meus pais e a loja quente. Eu não tenho mais pais. Pronto, ok. Estão longe de ti. Quero-me a dar a tua mão. Não, 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 não. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Já estás a pedir coisas. Mas tens razão. Só quero deixar-te com a taça, pá. Pronto, não vou-te a manhã. Pronto, faz o que quiseres. Não vou-te a manhã. Não vou-te a manhã. Não vou-te a manhã.